E está connosco em estúdio para uma análise o professor universitário José Fontes, a quem agradecemos a presença. Boa noite, seja bem-vindo ao Fala Portugal. A poucas horas do fecho da campanha eleitoral, qual é o balanço que é possível fazer? Acho que é uma campanha que correu bem, diante da medida dos possíveis. Um governo que caiu, um governo de maioria absoluta, que viu o seu exercício de funções cessar abruptamente. E, portanto, acho que houve a oportunidade de ouvir os vários partidos e os principais líderes que se candidatam ao primeiro-ministro. Mas conhecedora? Eu creio que sim, acho que temos uma diversidade muito grande de partidos políticos. Em alguns círculos eleitorais há 18 partidos que concorrem, noutros 11 ou 12. Portanto, há muitas alternativas para os portugueses poderem escolher. E eu acho que os debates, a campanha eleitoral, os tempos de antena, ajudaram de alguma forma também a poder, no fundo, enquadrar as escolhas que os portugueses fazem. É evidente que nós todos certamente gostaríamos de perceber mais sobre alguns aspectos que são depois da opção política, mas o grande debate centrou-se sobretudo na questão da governabilidade. Quem sobressaiu pela positiva e quem ficou marcado pela negativa, professor? Eu acho que havia uma grande expectativa relativamente a Pedro Nuno Santos, que desmereceu um bocadinho, a meu ver, daquilo que foram, sobretudo a primeira parte da campanha eleitoral, que os debates depois foi ganhando, digamos, ela, e foi ganhando até, e isso foi consensual, creio que, entre todos os comentadores que ganhou o debate com o doutor Luís Montenegro, e ao invés me parecia que o próprio doutor Luís Montenegro tinha fracas expectativas e conseguiu, de alguma forma, com muita serenidade, demonstrar que certamente estará pronto para assumir o cargo de Primeiro-Ministro, enfim, mas este exercício é sempre muito subjetivo, porque há aspectos que depois tinham que ser apreciados noutras dimensões, mas diria que, assim, grosso modo, é mais uma batalha de expectativas. Por exemplo, o doutor Anteio Ventura também criou grandes expectativas, vamos ver agora na noite eleitoral a que é que corresponde depois o número de votos e de mandatos. A verdade é que, há dois dias das eleições, as sondagens ainda mostram uma diferença curta entre os dois principais partidos, AD e PS, e também um grande grupo ainda de indecisos. O que é que isto nos revela? Bom, há uma parte dos indecisos que eu creio que pode ser meramente técnica, e, portanto, certamente técnica no sentido em que não respondem ou não querem responder e, portanto, assumem a indecisão como uma resposta. E há necessariamente esta última noite para captar esses verdadeiros indecisos para ver de que forma é que, na noite eleitoral, essa distribuição vai ser feita. Pode acontecer que uma parte significativa fique na abstenção, e isso também tem algum peso. Interesse é perceber depois onde é que o grosso da coluna vai bater, ou no bloco da direita ou no bloco da esquerda, porque hoje em dia não basta ganhar as eleições, é preciso depois ter o suporte parlamentar para conseguir constituir o governo. E aquilo que as sondagens no dia indicam é que, eventualmente, é difícil um único partido político ou uma coligação ter a maioria absoluta. Ou seja, podemos também esperar nos dias seguintes estas eleições necessidades de diálogos e conversações, ou seja, a nova composição da Assembleia da República será mais determinante do que nunca? Ah, isso, seguramente. E aí o Presidente da República também terá um papel decisivo, creio eu. Aliás, hoje já fez notar uma mensagem que tem alguma dificuldade em ver o Chega no governo, mas, olhando depois para a geografia da noite eleitoral, nós vamos ver como é que as contas são feitas e quem é que pode governar. Eu creio que não é necessário haver maioria absoluta para um governo ser estável, nem é necessário uma maioria relativa para um governo ser instável. Nós tivemos este exemplo último de um governo de maioria absoluta que não conseguiu sobreviver e já tivemos exemplos de governos com maioria relativa que conseguem cumprir o mandato. Portanto, se o Bloco de Direito a ganhar sem o apoio de Chega, pode governar em maioria relativa. Claro está que não tem a mesma estabilidade, mas, enfim, às vezes também há uma certa instabilidade que vai permanecendo nos governos e que permite cumprirem os mandatos. Mas que análise podemos fazer destas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que alegadamente, que vêm hoje noticiadas no Expresso, e que nos dizem, no fundo, que Marcelo Rebelo de Sousa fará tudo para evitar, de facto, um cenário de instabilidade governativa, não colocando o Chega no governo, mas admitindo acordos de governação, acordos parlamentares com o partido de André Ventura. Vamos ver. O programa de governo não tem que ser aprovado na Assembleia da República, basta que não seja rejeitado. E, portanto, certamente que o líder da Aliança Democrática, se ganhar as eleições, já tem na sua cabeça que não visualiza, nem vê viável que o Chega se une à esquerda para deitarem abaixo o governo. E, portanto, eu acho que é desse desequilíbrio estável que se vai ganhar essa estabilidade na perspectiva de ser o Bloco da Direita a ganhar. E, portanto, creio que é isso que o Presidente da República também tem em mente, porque não vejo com grande viabilidade que a AD assine um acordo de incidência parlamentar com o Chega. Creio que isso não tem qualquer viabilidade, de acordo com aquilo que nos foi transmitido na campanha eleitoral por Luís Montenegro. Mas em que medida podem estas declarações influenciar aqui o ato eleitoral? Bom, eu acho que é difícil de conseguirmos medir neste momento. Claro que depois do resultado é mais fácil fazer o prognóstico. Mas eu diria que o Presidente da República assinalou aquilo que eu acho que já era evidente e que é, no fundo, também a perspectiva de Luís Montenegro. E, aliás, muito também apoiada pelos partidos da esquerda, porque Mariana Mortágua, Pedro Nuno Santos, sempre disseram, quando discutiram com o André Ventura, que ele não sentava à mesa com ninguém. Mas não pode ser interpretado como estando a entrar o Presidente da República na campanha eleitoral? O Presidente da República não foi ele que falou, é fontes de blém. Enfim, eu teria alguma reserva nesse campo. Mas a mensagem está cá fora e, neste momento, já é a leitura. E por isso é que também temos aqui a debatê-la. E por isso eu acho que o Presidente da República, no fundo, manifestou, por via direta ou indireta, uma posição que eu acho que não traz grande novidade, porque no anterior ele também já tinha muitas vezes feito essa referência. Muito bem. Professor José Fontes, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite.